Alguns minutos atrás, Deus tomou a boca de um profeta moreno escuro pra falar em um vídeo a mesma coisa que eu vou te falar aqui agora. Só que quando Deus usou o vaso, você tava desatento e não conseguiu ouvir. E Deus tem tanta pressa. É tão urgente isso sobre a tua vida, que se você não ver isso daqui agora, hoje, você pode se arrepender eternamente. Eu tô todo arrepiado. Olha no meu olho, escuta com muita atenção, porque Deus, pela segunda vez, fala contigo nesse sábado. Sábado, dia 13 de abril. Coloca já o teu nome aqui que eu vou estar orando por você ao final desse vídeo. Clica no coração pra fortalecer minha página. Se possível, eu ajudo o profeta aqui com um coraçãozinho, uma estrelinha. O Senhor, ele multiplicará. Deus usou a boca do profeta. Deus usou a vida do profeta pra falar contigo há poucas horas atrás. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado que é pra você abrir o olho com uma pessoa. Escuta. Deus tem falado. Abre o olho. Escuta. Olhe. Porque tem alguém, meu Deus, é muito forte. Tem uma pessoa que está fazendo parte do teu ciclo. Uma pessoa que tem contato diretamente com você. Uma pessoa que, ora vai, ora vem, tá do teu lado. Tá batendo no teu ombro. Tá falando pra você, pode contar comigo. Tá falando pra você, eu sou teu amigo. Só que, na verdade, essa pessoa está procurando uma oportunidade apenas. Uma oportunidade apenas para agir. Agir pelas tuas costas. Agir pela tua ausência de discernimento. De sensibilidade. Porque a Bíblia diz que aquele que tem sensibilidade a Deus, esse não será enganado. Esse não será passado pra trás. E tem alguém que não vê a hora de ver uma brecha. Tem alguém que está esperando uma oportunidade pra abocanhar. Pra trapacear. Pra passar a perna. Só que manda te dizer o Senhor hoje, mais uma vez. Eu, o teu Deus, rebre calavarga. Fui na sua frente. Abri o caminho. Quebrei as correntes. Tirei do teu caminho todos os espinhos. Toda ação maligna. Tá caindo por terra em nome de Jesus. Descansa o teu coração. Porque o livramento que você tanto precisa. O Senhor manda eu te dizer que Ele está entregando na tua mão. E essa pessoa, ela vai sair do teu caminho. Ela vai deixar, tá? Ela vai deixar de ficar ao teu lado. Pois o Senhor mostrará pra você quem é.